A receita de hoje, pessoal, é essa deliciosa pizza sem grúten, uma massa sem ovos e sem leite, maravilhosa! Vamos lá? Para a nossa massa de pizza sem grúten, sem leite e sem ovo, nós vamos fazer o uso de 300 gramas de farinha de arroz. 100 gramas de farinha de aveia, pode ser aveia em flocos, tá? 100 gramas de polvilho doce. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. Uma colherzinha rasa de chá de café, de sal. Meia colher de goma xantana, meia colher de chá, tá? Uma colherzinha de chá de fermento para bolo. Vamos misturar bem essas farinhas. Agora vamos colocar um sachêzinho de fermento biológico, tá? 10 gramas. Misturar bem. Todos os ingredientes estão bem agregados, pessoal, bem misturadinho. Agora eu faço um buraquinho aqui no meio. Vou colocar duas colheres de sopa de azeite. Bem cheia. Tenho aqui 250 ml de água morna que nós vamos adicionando aos poucos, tá? Vai mexendo para ver a necessidade da água. Eu coloquei o azeite, mas você pode estar usando qualquer outro óleo aí, tá bom? É que o óleo tem tudo a ver, o azeite tem tudo a ver com pizza, né? Pede mais, né? Fica mais gostoso. Vamos mexer devagarinho. E aos pouquinhos a gente vai colocando essa água morna. Água morna, hein? Vou dar um saltinho aqui no meu vídeo enquanto eu vou colocando, hein, pessoal? Para dar um chunk nessa massa, eu tenho aqui um molho de alho. Vou colocar, ó, uma colher de sopa rasa lá no fundo, ó. Só para saborizar a nossa massa, vai ficar mais gostosa. E vai colocando aí a aguinha devagarinho. Coloquei toda a água, pessoal. Total de água foi 300 ml, tá bom? De água morna. A massa é para ficar assim, ó, liguenta, ó. Muito gostosa essa pizza. Não leva ovo, não leva leite. Nem leva farinha de trigo. Prontinho. Isso aqui é uma forma de pizza, pessoal. Ela tem 36 de diâmetro. Tem que besuntar bastante. Vou besuntar com azeite. Porque toda massa que usa farinha de arroz, ela gruda muito. Então, nós temos que estar sempre besuntando bastante a superfície onde ela vai ser assada. Bem besuntado. Bem besuntado. Vem aqui com a farinha de arroz para ajudar mais ainda a não grudar a nossa pizza. Prontinho. Vamos colocar a nossa massa aqui por cima. Ó, o fermento já está trabalhando ela, ó. Coloca no meio aí, ó. Coloquei toda a massa aqui no centro. Agora você vai molhar as suas mãos com um pouquinho de água. E vai espalhando ela, ó. Para que ela chegue toda no tabuleiro todo, tá bom? Pode estar fazendo também aqui, ó. Com as costas da colher. Dá um pouquinho de trabalho, mas... A recompensa é ótima. Dá um pouquinho de trabalho, mas... Tudo tem que ter paciência, né, pessoal? Faz devagarinho aí, ó. Que você consegue estender toda essa massinha aqui. Agora nós vamos deixar essa massa descansar. Por 30 minutos. Já passou 30 minutos, pessoal. Eu tô dando uns furinhos aqui. Só pra liberar um pouco de ar da massa. O meu forno já está aquecendo tem 10 minutos. A 200 graus. E eu vou botar pra assar. Por uns 20 minutos. A massa já assou, pessoal. Já tá fria, já. Tá soltinha, olha. Ideal mesmo. Que esteja solta da forma. Separei alguns ingredientes pra colocar por cima. Vamos botar uma cobertura bem bacana na nossa pizza. Aqui eu vou colocar massa de tomate. Uma colher de sopa aqui, ó. De azeite bem cheia. Uma pitadinha de sal. Bem pouquinho mesmo. Porque tem queijo, já tem sal na massa. Vou botar aqui, ó. Um molho de tomate por cima da massa. Espalhei, agora eu venho aqui, ó. Eu tenho... Tenho tomate. Cortei bem fininho. Deixa eu pegar aqui que fica melhor. Fininho pra mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Ó. Pode rechear com o que vocês quiserem. Fica a gosto aí de vocês, tá? Só tô dando uma ideia aqui. Aí o pimentão fininho. Fica muito mais saboroso, pessoal. Se vocês colocarem tudo bem fininho. A cebola também, ó. Bem fininha. Rodelinhas. Vou dar um salto aqui no vídeo. Tenho aqui algumas linguiça calabresa. Que eu já dei... Passei ela já no fogo, sabe, pessoal? Que eu gosto dela bem... Assadinha. Vou colocar azeitonas. Já vem cortadinha essas, ó. Sem o caroço. Agora, pessoal. É o meu toque especial. Eu vou colocar a mussarela. Eu gosto de colocar a mussarela por cima do recheio. Fica muito mais gostoso. Bem diferente, né? Mas eu comi, assim, em uma pizzaria. Gostei muito. E agora, toda vez que eu faço, é desse jeitinho. Já estendi aqui a mussarela. Isso aqui, olha, gente. Alho frito crocante. Delicioso. Vem aqui por cima, olha. É a gosto, tá? Eu tô decorando a minha. Se não gosta do queijo por cima, bota por baixo. Bastante orégano. Olha isso, gente. Vai ficar um espetáculo. Vamos levar ao fogo agora. Nossa pizza já assou. Olha como ela fica linda, pessoal. Todo o recheio que eu coloquei por baixo, ela... Fica bem em evidência, tá vendo? Parti aqui pra vocês verem. Gente, aqui é super oferta. Oito pedaços, pessoal. Olha que coisa linda. Olha. Tá vendo? Oito pedaços grandes. Mostrar aqui embaixo pra vocês, ó. Bem assadinho. Tá bem assadinho. Foi essa a minha receita aí pra vocês. Espero que vocês aproveitem. Tá gostando? Deixe seu like. Se inscreve aí no meu canal, você que acabou de chegar. E eu vou experimentar isso aqui. Nossa. Hum. Maravilhosa. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.